A sexta-feira começa o som de Zé Cabaleiro, que se apresenta às 9 da noite no Teatro Ademir Rosa, dentro do SIC. Uma noite de grandes nomes do Rock'n'Roll no Ventuno Pub, em Uruçanga. A casa recebe hoje a banda Deep Fish e CPM 22. Nossa família agora é o meu bem maior. Na Hangar, em Tubarão, hoje tem Roupa Nova despejando todos os seus sucessos. Amanhã o grupo sobe ao palco do Centro Eventos Petri, na cidade de Biguassu. Nesta sexta-feira, o John Bull, em Florianópolis, está trazendo Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Vermelho, para um show muito especial. O som começa às 11 da noite. A Woods, em Balneário Camboriú, recebe o sertanejo de Jean e Júlio. E ainda chora escondido, isso cê não conta, isso cê não conta. O parque de exposições Rineu Gransoto, em São Miguel do Oeste, será palco de Fernando e Sorocaba amanhã. O compositor e violinista argentino Lúcio Yanel está circulando pela rede Sesc de Teatros com apresentações de graça. Hoje, o músico se apresenta em Chapecó e amanhã na cidade de Lages, sempre às 8 da noite. Também no Circuito Sesc e totalmente de graça, hoje tem o quarteto Arnold Melo, no Cine Teatro Mousse, na cidade de Laguna. Quem está em Floripa já pode conferir a exposição Fui Nadar no Céu, Porque Não Sei Voar, que já está aberta na Galeria de Arte Pedro Paulo Vecchietti, na Praça 15 de Novembro. A mostra une fotografia e arte de vários artistas catarinenses. No teatro, o convite é para dar boas gargalhadas. Gustavo Mendes está em Santa Catarina com o espetáculo Mais Que Dio Mais. Hoje, ele se apresenta no Teatro Elisa Angelone, na cidade de Criciúma, e sábado e domingo no Teatro Ademirosa, no SIC, em Florianópolis.